E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, transações de jogadores, ida, vinda de jogadores, tudo bem que a vinda tá meio difícil, né? Mas isso aí pessoal, baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos para as notícias de hoje. Bora para as notícias e informações do Palmeiras de hoje. Vou falar aqui sobre a interferência aí do Luxemburgo em duas negociações, tá bom? Vou falar também sobre o ancião do time que pode estar indo embora e vou falar também sobre o KKKKKKK, calma que já já vocês vão entender, beleza? Você que tá chegando no vídeo ainda e não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês e deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo também, tá bom? Só lembrando que a vaquinha ainda está acontecendo, é o segundo link aqui da descrição, então você que me ajudou já, muito obrigada, se você quiser ajudar, o link está aqui embaixo, tá bom? Pra gente conseguir a câmera aqui pro canal, beleza? Bora pras informações, gente? Bom, então eu vou começar falando aí sobre a interferência do Luxa na negociação de dois jogadores do Palmeiras. Quem seriam esses jogadores do Palmeiras? Gente, é o Scarpa e o Rafael Veiga, tá? Vocês devem lembrar, mas essa semana mesmo eu trouxe a informação aqui, ou foi no final de semana? Não lembro exatamente quando, vou deixar o link aqui do vídeo, linkado aqui no card, trazendo a informação que o Almeria queria a contratação do Scarpa, do Gustavo Scarpa. E eu trouxe a informação exclusiva também, tá? De uma fonte muito boa que eu tenho aí, né? Falando sobre que quem pediu a saída do Scarpa foi o Mano, junto com o Alexandre Matos e companhia aí da diretoria do Palmeiras, mas que o Scarpa estaria sim em negociação com o Almeria, mas o Scarpa ficaria se o Luxemburgo pedisse, gente. Então, se o Luxemburgo pedisse a permanência dele, ele iria ficar. E isso aconteceu, o Luxemburgo pediu. Tanto que ele viajou também, né, com os outros jogadores pra Florida Cup. E não que isso pudesse impedir uma negociação futura com ele, não. Mas é um pedido do Luxemburgo que ele fique. Então, é uma boa notícia, porque quando eu fiz esse vídeo eu vi muita gente comentando, falando, não, prefiro que o Scarpa fique, prefiro que quem seja negociado, seja o Lucas Lima, mas pro Lucas Lima é incrível, né? Não aparece proposta. E o Rafael Veiga também vai ficar no time. O Luxemburgo disse que ele quer contar com o Scarpa e com o Veiga, por quê? Porque ele acha que esses meias têm uma aproximação melhor, né, com os nossos centroavantes. Então, ele quer explorar isso desses jogadores. Espero que dê certo, né? O Rafael Veiga, eu não tenho muitas expectativas sobre ele, mas sobre o Scarpa sim, até porque quando o Scarpa veio ele estava arrebentando no Fluminense. Então, espero que recupere o futebol do Scarpa, beleza? Então, essa era a informação sobre o Luxemburgo. Gente, hoje o papagaio aqui está atacado. De sábado, ele resolve fazer a festa aqui, né? Então, eu preciso gravar. Deixa ele cantando ali, deixa ele falando. Então, gente, sobre a transferência aí que o Luxemburgo tinha interferido, eram essas. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esses dois jogadores. E bora para a segunda informação, que seria a saída também do Jean, o ancião do time do Palmeiras. Eu trouxe a informação também, acho que há dois vídeos atrás, né, que o Cícero falou em uma entrevista que queria contar com o jogador. Pera aí, gente, deixa eu ver se a câmera está filmando, que eu não posso confiar nela. Pera. Canta mais, Galo. Eu estou achando que é o Galo. Canta mais, papagaio. Canta mais. Vai gritando aí, vai. Então, gente, ele não cala a boca. Tira a minha concentração. Então, bora. Eu estava falando mesmo do... Dois mil anos depois. Do ancião do time que vai embora. Então, eu trouxe a informação aqui que o Cícero, né, o Cícero deu uma entrevista falando que queria contar com o Jean, porque o Jean é aquele jogador que joga em duas posições. Então, ele até deu um exemplo, né? Ah, vamos supor que o Palmeiras conte com 30 jogadores. É o que demonstra para os demais é que o Palmeiras tem mais de 30 jogadores. Por quê? Porque o Jean joga em duas posições. E eu falei aqui que, para mim, o Jean não joga nenhuma, né? Pela idade avançada, para mim, ele foi importantíssimo em 2016. Mas só o ciclo dele se encerrou pelo Palmeiras. E, para mim, ele deveria ser negociado. E também vocês comentaram aqui, dizendo que queriam, sim, que o Jean fosse negociado. Mas, como o Cícero disse que queria contar com ele para 2020, né, achei que o Jean fosse ficar. Mas, é o Luxemburgo que vai treinar. Então, o Luxemburgo decide com quem ele quer contar no elenco. E ele já falou que o Jean pode ser negociado. E o Guerra também. Inclusive, eu trouxe a informação aqui, há um mês atrás, também, que o Guerra iria voltar de empréstimo, mas que o Palmeiras não ia contar com ele para 2020. E que o Palmeiras pretendia emprestá-lo novamente. Ou vender, vender eu acho difícil. Mas, então, o Palmeiras vai negociar o Guerra. Inclusive, o Guerra, o Jean e o Bendito, que eu vou dizer agora, do KKK, né. KKK, gente, vocês sabem que é risada, né. Então, já começa dando risada, que é o Deverson. Por isso que eu falei, olha isso, torcedor, que eu coloquei aqui no título. Porque, gente, a torcida do Atlético está a pé da vida, tá. Sobre a contratação que o Atlético está querendo contratar o Deverson por 18 milhões, tá. Eu achei de uma burrice muito grande do Atlético, né. Querer contratar o Deverson por 18 milhões, mas eu estou super feliz e torcendo para que isso dê certo. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a torcida do Palmeiras com a do Atlético tem um bom relacionamento, né. Então, atleticanos, eu acho que para isso que servem as amizades, né. Amigos servem para essas coisas. Então, gente, eu tinha trazido a informação aqui que o Deverson estava com proposta da China, mas o bendito, o bendito do Deverson, ele não quer ir para a China, ele não quer. Eu acho que é por conta da namorada, sei lá, que diabo, que esse cara quer ficar aqui. Então, ele quer ficar no Brasil ou ele também iria para a Espanha, né. E também diz que tem uma proposta da Espanha lá. Aí está meio que uma controvérsia aí. Alguns jornalistas, alguns setoristas que cobrem o Atlético estão dizendo que teve sim uma proposta para o Deverson, mas foi de empréstimo, isso foi no final do ano, mas que não foi concretizado e que não tem nenhuma proposta no momento. Alguns dizem que conseguiram falar aí com o presidente, com os dirigentes do Atlético Mineiro e o Atlético disse que não é impossível, que é difícil, mas não é impossível a contratação do Deverson. Então, está esse ponto de interrogação, essa novela continua e infelizmente eu ainda não posso noticiar aqui dizendo que é oficial e que o Deverson foi embora da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu já devo ter falado o nome do Deverson mais 20 vezes, mais 20 vezes nesse vídeo, né. E eu não aguento mais falar porque, se eu não me engano, meus últimos 4 vídeos foi falando sobre o Deverson e, olha, eu falo o nome dele de novo. Chega! Chega! Foi falando sobre a coisa, sobre ele e parece que, então, vai se desenrolar aí. Ou ele vai para o Atlético ou ele vai para a Espanha. Aqui no Palmeiras ele não fica mais. O Luxemburgo não quer, o presidente não quer, a torcida não quer o Deverson mais com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, vamos torcer para que essa negociação saia. Estou passando aqui no vídeo, vou colocar aqui o print da torcida do Atlético, o quanto eles querem contar com o Deverson em 2020, tá? Tanto que eles subiram a hashtag Deverson no galo, não. Eu vou colocar aqui para vocês verem, para vocês sentirem aí como o Deverson é desejado fora do Palmeiras e dentro do Palmeiras, né, gente? Então, as informações hoje eram essas. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre os assuntos, sobre os assuntos que eu abordei aqui no canal, tá bom? Porque é sempre muito importante a opinião de vocês. Qualquer nova informação eu trago para vocês. Ontem eu não gravei porque não tinha muito assunto, era ficar aqui enrolando linguiça também, era mais ou menos o que eu tinha noticiado na quinta-feira. Então, hoje eu trouxe essas informações aqui para vocês, tá bom? Então, o vídeo era esse. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e avante palestra! Um beijo no coração de vocês.